olá meus amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio cláudio veja bem você que tem dificuldade é em ler e escrever palavras com a letra j é você está no vídeo certo tá bom às vezes você tem aquela dúvida essa palavra com g é com j então vamos treinar um pouco vamos lá a j e i g t a r tar juntando vai ficar ajeitar c a n can j i g c a k canjica c e rece re re g ou seja j e i g r a ra s re g ra B, R, E, Bre, J, E, I, G, R, O, Ró, Bre, G, Rú, C, A, K, F, A, Fá, J, E, S, G, S, T, E, T, Cafageste D-E S-A Z-A J-E-I G-I T-A Tá D-O Dó Desajeitado E-N E-E J-E-I G-I T-A-R Tá T-A-R Tá Enjeitar G-O R Gor J-E G-A-R Gor G-O-R Gor J-E G T-A-TA, GORGETA, HO, J-E-G, OG, J-E-G, C-A-K, G-K, J-E-I, G-I-T-O-T-O, JEITO, Então, ficou assim, olha. Feito.